Legal gente, bom início de noite pra você que nos acompanha ao vivo agora na página BM News BR BM News BR no Facebook, muito obrigado pela audiência já, você que acompanha o nosso trabalho aqui diretamente da Expo Bento Chegou sexta-feira e nós temos uma novidade pra você, você que nos acompanha sempre com as lives A gente sempre dá dicas pra você comprar de forma inteligente na Expo Bento Uma das formas inteligentes, eu vou conversar aqui com o seu Alberto, com a pessoa aí da Termotec, diretamente de Farroupilha Uma ideia, alô amantes do chimarrão e amantes do tererê, uma super novidade, já atuou-se, já veio outros anos a Bento Gonçalves Mas pra quem não conhece, vamos explicar o que que é a Bombachita, que é 100% aço inoxidável E também de fácil limpeza, né seu Alberto? Perfeito, a Bombachita é como tu falou, uma novidade, é um produto que a gente desenvolveu devido a uma necessidade Eu tinha a necessidade de tomar um chimarrão que não tivesse toda hora entupido Que pudesse higienizar completamente a bomba ao invés de usar aquele saquinho Enfim, uma série de problemas que são inerentes ao sistema tradicional Então a Bombachita, vamos demonstrar então o pessoal que está em casa? Vamos, surgiu de uma brincadeira com um amigo pra resolver esses problemas Eu resolvi fazer uma molinha, colocar num tubo e fazer uns testes Fizemos os testes, pô, funcionou e o pessoal começou a pedir pra que fosse feita pra um, pra outro E assim por diante E aí a coisa foi tomando forma e começaram a pedir pra gente Ah, um bocalzinho diferente, um bocalzinho com ouro, um Swarovski, uma Zirconia e assim por diante Então a gente foi incrementando, foi elaborando outros modelos e aprimorando o produto Então, esta é a Bombachita, esse é o bojo dela Então veja só, ela é 100% desmontável, certo? O que permite uma higienização completa, total Ó, 100% higiênica, pode higienizar o bojo internamente Colocando ele também debaixo da torneira Então uma forma simples de montagem Aqui está montada a Bombachita E não entope este marrão, né? Não entope, aí tu vai poder regular de acordo com a erva que tu está usando Fina, grossa, tererê, pra sucos também Que depois se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo, vocês poderão ver Então consiste no seguinte Vamos começar de zero aqui Montou ela, pronto Aí tu começa, continua girando Ela, no mesmo sentido que tu montou ela Se tu observar, não sei se consegue pegar aqui Ela vai aumentando o espaço entre as espiras O que permite a passagem da água E retém a erva Se por um acaso, tu abrir demais esse espaço Vai começar a passar a erva Então o que tu vai fazer? Tu vai girar o contrário e ela vai fechar Olha aqui, ó Se tu observar, vamos fazer mais rápido aqui, ó Ela vai fechar totalmente, ó Ela vai fechando Até que ela fecha totalmente Aí não passa mais nem água Nem água passa Nem água Então tem que abrir um pouquinho ali Dependendo se a erva é grossa, se é fina Abre um pouquinho, abre um pouco mais Depende se a pessoa gosta que venha um pouco de erva Tem alguns que gostam, né? Exatamente Vai ficar a critério de cada um Do gosto de cada um É 100% adaptável 100% Dispensa aquela camisinha Porque aquele saquinho Muitas vezes o pessoal bota aquele saquinho Porque a bomba que ele usa Permite a passagem de erva Tem muita gente que não gosta Tem gente que gosta Então essa aqui dispensa o uso daquele saquinho Então tu gira E tu vai adequar ao teu chimarrão A tua erva, ao teu gosto Perfeito Olha essa novidade Na Expo Bento A fábrica Pra quem não conseguir comprar na Expo Bento A fábrica fica em Farroupilha Vocês mesmo fazem O senhor teve essa ideia Há quanto tempo O senhor teve essa ideia Como o senhor disse já na entrevista Começou ali fazendo pra amigos Aí os amigos começaram a pedir Enfim Vendo a facilidade Eu sei que até o seu filho Não utilizava E a partir do momento que o utilizou Não dispensou mais a bomba chita Sim Essa é uma ideia que surgiu Que eu comecei a trabalhar ela Em setembro de 2016 Surgiu a ideia Aí é que começou a brincadeira E essa brincadeira Ficou séria Tanto que estamos aqui Já é a segunda edição da Expo Bento Que nós estamos expondo Nós expusemos em São Vendelino Nós expusemos duas vezes em Farroupilha O nosso forte é a linha de aquecimento industrial Mas isso aqui é uma linha à parte Que a gente descobriu que tem um mercado muito grande O pessoal tem uma aceitação muito grande do nosso produto E isso nos surpreendeu inclusive Pela satisfação Tem gente que compra a volta Para comprar outras Então foi testado e aprovado o produto pelo público geral E essa super novidade na Expo Bento 2019 Ou diretamente na Termotec É campeão de vendas na Expo Bento neste ano Tem vários modelos Vários modelos Os preços variam também O pessoal aí que está participando conosco Os preços variam de R$ 100 a R$ 350 mais ou menos Mas pode parcelar, né? Pode parcelar, claro Depende do produto O tamanho O modelo Tudo isso Quanto mais elaborado O custo é maior Então a gente, claro Procura atender todos os gostos Na questão de modelagem E também os bolsos Que também tem muitas pessoas Que interessam muito O sistema de regulagem Mas não está muito preocupado Com um produto Muito elaborado, né? Tá aí o senhor Alberto contando Essa super novidade pra gente Chega de entupir chimarrão Essa novidade É 100% adaptável Pro seu chimarrão Pro seu tererê Então não perde tempo Ainda tem esse final de semana Pra você correr Até Expo Bento E adquirir Aqui a sua bomba chita Bomba pra chimarrão E tererê Regulável E também desmontável Super higiênica Você termina o chimarrão Já faz a limpeza Mantém sempre limpa E é um aço E é 100% aço Inoxidável Corre pra esse momento Corre aqui pro stand Da Termotec Que... Tá aqui... Tchau